São 11 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952. Tem circulado aí no fim de semana, esses últimos dias, nas nossas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, no Facebook, a gente tem visto uma confusão criada por alguns alunos dentro de uma instituição, de uma escola de línguas aqui na cidade. E onde a gente vê que as crianças estão agredindo um outro, uma outra criança também. E isso tem causado uma polêmica muito grande na cidade, viu, Amaral Augusto? Porque todo mundo está indignado e eu, que não sou mãe, também fiquei extremamente indignada. Essas são as imagens que você viu na internet, uma criança sendo agredida por dois outros meninos e um outro, um terceiro, filmando, viu, Amaral? Muito bem, são adolescentes de instituições educacionais diferentes que se encontraram em uma outra instituição de idiomas, né? Em uma escola de idiomas da capital. Isso aconteceu nessa escola de idiomas quando, covardemente, um adolescente de 16 anos acaba aplicando alguns golpes de arte marcial em um adolescente de 13. E essas imagens acabaram circulando nas redes sociais e chamaram a atenção das pessoas, como você falou, Marcia Lasmar. É interessante a gente dizer que esses adolescentes, eles próprios, os que estavam filmando, é que começaram a compartilhar esse vídeo e daí ele chegou até o conhecimento público. A repórter Maritana Santos ouviu algumas instituições educacionais envolvidas no caso e traz pra gente outros detalhes neste momento, na tela do Agora, quando chegamos a 11 horas e 34 minutos. Olá, Maritana! Olá, Maral! Olha, o vídeo foi divulgado ontem nas redes sociais e já teve mais de 400 mil visualizações. Nele, o menino de 14 anos é agredido pelo colega de uma escola de idiomas, que tenta tirar um pirulito da mão dele. Ele tá chorando já! E aí, pô! Vai matar ele, cara! Os dois não são da mesma turma e passam pouco tempo nessa instituição. A escola diz que tem um sistema de monitoramento, mas que não foi suficiente. Nós temos nossos monitores, as pessoas que circulam e que tomam conta desses alunos, temos as câmeras de segurança e etc. Mas em algum momento isso não será suficiente, assim como não foi. O que nós estamos em busca é de um processo educacional de conscientização, para que as pessoas não tenham que punir após o acontecido. Então nós, inclusive, só vamos agir, tomar alguma providência, após conversar com todos os envolvidos e saber o que nós podemos fazer para ajudá-los. O menino que foi agredido estuda no oitavo ano de uma escola particular. De acordo com a administração, ele tinha uma boa conduta acadêmica. Ele é um aluno veterano, já há alguns anos estuda conosco, sempre foi um bom menino, sem apresentar qualquer tipo de problema disciplinar, que fuja das características da idade, sempre com uma família muito participativa, uma estrutura familiar de base. Tanto que acreditamos, sem sombra de dúvida, que o fato dele não ter reagido vem mesmo dessa educação familiar, da educação de base, do apoio que ele tem da escola. A psicopedagoga da escola vai orientar o menino quanto à repercussão do caso, para que o seu rendimento acadêmico permaneça. E orientou a família para que um acompanhamento psicológico seja feito com ele. Quanto ao menino que agrediu, ele foi identificado, mas por medidas de segurança não será divulgado. Ele estuda no colégio Lato Senso, que só vai se pronunciar na segunda-feira. A família do adolescente agredido registrou um boletim de ocorrência. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Muito bem, Maritana Santos. Para entender, para ficar bem claro, a vítima estuda no colégio Idaã. O agressor estuda no Lato Senso. A diferença de idade entre os dois é de três anos. A vítima em nenhum momento reage. E aí, durante todas essas especulações que acabam surgindo nas redes sociais, se levantam o papel de quem está filmando e se questionam por que não fizeram nada, por que a criança, o adolescente que está ali filmando, não acabou apartando a briga e tudo mais, tentando distorcer um pouco a realidade dos fatos. Quem está filmando está com tanto medo quanto quem está apanhando. Essa é que é a verdade. Porque o adolescente de 16 anos, ele amedronta. Ele tem uma postura amedrontadora. Ele acaba intimidando a todos que estão ali. ao redor dele. E isso é perceptível. Não precisa ser psicólogo. Se percebe isso no tom de voz de quem está filmando. Então, não adianta culpar terceiros. Essa é uma questão pontual. Por isso, também, não se culpa ou não se atribui responsabilidade à escola de idiomas, que tem seus monitores. Mas não dá para monitorar o que está na consciência, o que está no pensamento de um adolescente de 16 anos, que de uma hora para outra, por conta de um pirulito, começa a agredir dessa maneira um outro adolescente de 13 anos. É uma cena lamentável. E que pode refletir, inclusive, do ponto de vista psicológico, a maneira como esse adolescente de 16 anos vem sendo tratado pela própria família. Isso é sério. Precisa-se de um acompanhamento psicológico que, a partir de agora, Márcia Lasmar, a partir deste momento, o adolescente de 16 anos é menor em conflito com a lei do ponto de vista jurídico. Exatamente, Amaral. A partir do momento que a família da vítima fez um boletim de ocorrência, esse rapaz aí, que acabou agredindo, e você percebe, Amaral, que a agressão foi tamanha, que o rapaz perdeu um dos sapatos, tenta, de todas as formas, se desvincelhar daquela agressão injusta que ele está sofrendo. É bom que a gente diga que a diferença é só de 3 anos, não. Os meninos crescem muito rápido. Então, 3 anos para uma criança e 3 anos para um adolescente é uma diferença enorme em relação ao tamanho e à força. Sim! Então, a gente traz aqui, principalmente, não vamos exigir a sensatez e a iniciativa de um menino que está filmando e que deveria apartar ele e apanhar também, como o Amaral Augusto muito bem trouxe aqui para a gente. E a gente está percebendo aí nessas imagens que ele está usando golpes de algum tipo de luta marcial. Então, ele deve ser praticante de algum tipo de luta marcial, que, claro, nenhum pai coloca os filhos para fazer luta para virarem agressores, óbvio. Muito pelo contrário, até porque a arte marcial traz disciplina. Exatamente, traz disciplina, traz moralidade e exige que a pessoa, exige que aquele praticante, o esportista, ele traga ali uma certa conduta social. E, principalmente, eu quero ver um tutor ou um instrutor de arte marcial que vai incentivar a menina a brigar na rua. Muito pelo contrário, ele diz, não brigue na rua. Você não tem que brigar na rua. Então, a gente traz aí uma polêmica, sim, uma situação que a gente se indigna, né? Uma situação que eu quero crer, eu quero pensar que os pais jamais vão incentivar qualquer tipo de conduta desse tipo. Foi-se o tempo em que os pais diziam na coisa, não bata na rua, porque se você apanha na rua, você apanha quando chega em casa. Não é essa a conduta que se toma hoje em dia, mas a gente vê, sim, um bullying claro, um caso claro de bullying. Esse menino foi super maltratado, deve estar traumatizado psicologicamente, foi machucado fisicamente. A gente vê aí pelas imagens que ele foi machucado fisicamente. E a gente vê toda essa situação aí nessas imagens que já estão circulando aí pelo menos dois dias na internet, dois, três dias, e que causam aí uma grande repulsa de toda a sociedade, principalmente dentro de uma instituição de ensino. A gente sabe que a escola tem seus monitores, tem aí seus meios de controlar a criançada, mas é preciso que essa atenção seja redobrada, porque não dá para, por exemplo, eu, mãe, ou qualquer outra pessoa que tem o seu filho, colocar o filho na escola, a criança sofrer tudo isso, voltar para casa calado, ele não disse em casa o que tinha acontecido, os pais só descobriram depois que viram as imagens na internet, e aí enfrentam toda essa dificuldade aí, agora todas as famílias, Amaral. Não só a família da vítima, mas tenho certeza que a família do agressor também, de quem está filmando, todos os meninos que estão ali envolvidos, estão todos passando por uma grande problemática, Amaral. Esse jovem que foi agredido, esse adolescente, que em nenhum momento reage, precisa de um acompanhamento psicológico. O agressor deve responder, sim, pelo que cometeu dentro da justiça, do âmbito judicial. A nossa equipe tentou contato com a escola Lato Senso, e o advogado foi quem se pronunciou, dizendo que hoje pela manhã tem uma reunião, e só então, depois de ter todas essas informações discutidas em reunião, é que poderá falar alguma coisa. Agora eu queria dizer uma coisa, para quem está me assistindo, em todas as zonas de Manaus e no interior do Estado. Isso aqui é para acabar com o estigma e com o preconceito, de que essa cena só se vê em escola de pobre. Tem que acabar com isso de uma vez por todas. Isso aqui é um problema social, que independe da condição social da pessoa, que independe do tipo de escola. Nós temos aqui dois alunos, de escolas que são muito caras, de duas das melhores escolas aqui da capital, e que um aluno do Lato Senso, do Lato Senso, por exemplo, que é uma das escolas mais caras aqui da capital, comete uma agressão. É para acabar com esse estigma, de dizer que quem faz esse tipo de confusão é filho de pobre. Não é não, é filho de rico. Quem paga Lato Senso tem muito dinheiro. Exatamente. Quem paga e cebeu também. Exatamente. Então, quem está fazendo isso aqui, meu amigo, é filho de rico, não é filho de pobre, não. Quero deixar isso muito claro, muito claro mesmo. Porque é um problema social e é um problema familiar. E os pais, os pais desse adolescente de 16 anos, precisam responder por isso. Precisam responder por isso. São 11 horas e 42 minutos. Marcelo Asmar, vamos mudar de assunto. Amaral, a gente espera francamente que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Mas vocês de casa podem participar. E lembrando que você pode comentar qualquer assunto que foi discutido aqui no nosso programa da comunidade. 3307-3951 e 3307-3952. São os nossos telefones para contato. E você também pode participar pelo nosso WhatsApp. Olha só essa notícia que a gente traz para você em plena semana aí. Sexta-feira santa, sábado, domingo, muita gente opta por não comer carne, prefere comer aí peixe, mas tem que comer peixe legal. Porque a Polícia Ambiental apreendeu uma tonelada de pirarucu irregular em Novo Airão. O dono da embarcação estava sem o documento necessário para levar a carga e foi preso em flagrante. Todo peixe apreendido será doado para a Prefeitura de Novo Airão para ser distribuído às comunidades carentes. A embarcação vai ser conduzida a Manaus para ser entregue a responsabilidade da Capitania Fluvial da Amazônia. E a gente traz aí para você também essa situação de mais uma vez apreensões que você pode denunciar. É importante dizer isso. Você que não concorda com crimes ambientais e, claro, todos nós não devemos concordar com crimes ambientais. Eu tenho a mania de dizer aqui, reitero, nós somos pessoas que, infelizmente, se a gente não for controlada por essas leis do defeso, leis que proíbem pesca, leis que proíbem a derrubada de árvores em determinados períodos, se a gente não for coibido, impedido dessas ações, a gente acaba destruindo toda a natureza, viu, Amaral? E acaba trazendo esse prejuízo todo a nossa fauna e a nossa flora. Infelizmente, agora o prejuízo foi a nossa fauna. A gente trouxe aí uma tonelada de peixe, de pirarucu, que tem defeso o ano inteiro. É bom que se diga isso. É o ano inteiro proibida a pesca de pirarucu. E a gente trouxe para você aí, mais uma vez, coloca para mim rapidinho, diretor, o telefone aqui para a denúncia. Você que viu aí qualquer tipo de denúncia e que traz qualquer tipo de irregularidade, diz que 190 e faça sua denúncia para que as autoridades tomem as providências necessárias para coibir esse tipo de conduta aqui. 11 horas e 45, Amaral? Quando você falou disso aí, da questão ambiental, Marcelo Asmar, esse pescado foi apreendido em Novo Airão. E é uma área, Novo Airão fica exatamente onde está o Parque Nacional das Anavilhanas. É uma área de proteção ambiental, que tem um... que deveria, né, pelo menos na prática, ter um rigoroso controle de entrada e saída de veículos, de embarcações. E a gente observa que não tem. Exatamente o que falta, gente, do IBAMA, do Estudo Chico Mendes, para fazer o controle nessa região. O Batalhão Ambiental, portanto, está fazendo a parte e fiscalizando. É pescado que vem de área de reserva ambiental. E o resultado está aí. Infelizmente, é uma área que não está sendo manejada e que lá o pescador ilegal chega, tira sem nenhum critério o pirarucu daquela região, encaixota tudo e tenta trazer para Manaus, que tem mercado garantido. Só que foi interceptado em Novo Airão. E isso é interessante, sabe? Quando a gente percebe uma carga dessa sendo interceptada já no município de Novo Airão, a gente observa também que a polícia está subindo com o trabalho de patrulha. E esse trabalho está funcionando. Quanto mais próximo do ilícito a polícia chegar, mais rápido e efetivo é o trabalho da polícia no que diz respeito a esse tipo de apreensão aqui. E os responsáveis, é claro, também serão penalizados. Não vão se esquivar de maneira nenhuma das multas. É pescado ilegal tirada de área de proteção ambiental. Márcia Lasmar. Agora tem mais trabalho que o batalhão ambiental teve. Foi trabalho esse fim de semana. Agora houve uma apreensão na rua do Fuxico, zona leste de Manaus. A gente traz para você mais essa informação. Um caminhão que transportava 17 metros cúbicos de madeira, também de forma irregular. Segundo a corporação, o condutor do veículo e um outro homem apontado como o proprietário estavam sem o documento de origem florestal. Entre a carga havia Caibro, Ripa e Azimbre. O motorista do veículo informou que a carga saiu de Manacapuru e seria levada para uma madeireira no Jorge Teixeira, situado na rua, na zona leste de Manaus. Os dois acusados e o material apreendido, os dois acusados vão responder por crime ambiental no 14º Distrito Integrado de Polícia e o material foi apreendido e vai ficar aí à disposição da Justiça. A gente vê mais uma vez aqui, eu trouxe para você aqui dois casos. Um caso sobre uma tonelada de pirarucu irregular que foi apreendida e agora mais 17 metros cúbicos de madeira que também foi apreendida. Veja você, dou tudo material irregular a apreensões de madeira que foram colhidas irregularmente, sem a documentação de origem florestal, que é um documento exigido para se garantir que aquela madeira que está sendo ali retirada da floresta é uma madeira que tem autorização para isso. E a gente traz aí dois exemplos claros nesse fim de semana de destruição do ser humano. Eu digo isso mesmo com essa palavra pesada, Amaral. Eu sei que é uma palavra pesada porque é isso que a gente faz aos poucos. Não é um homem só que vai destruir. São vários homens com a mesma conduta. Vários homens que não respeitam a legislação ambiental e vários homens que acham que porque cometem crime ambiental são menos criminosos que aqueles que cometem os crimes do nosso Código Penal. Mas eu digo uma coisa, crime é crime. E acabou. Se você que comete qualquer tipo de ilegalidade dentro da lei ambiental ou dentro da lei penal, é um criminoso, Amaral. Vamos à parte prática do negócio, Marcia Laismar. Observe bem. Acompanhe comigo a linha de raciocínio. A gente está falando de uma carga de madeira ilegal que saiu do município de Manacapuru. Rodou neste caminhão mais de 100 quilômetros até chegar na zona leste de Manaus. E só então passou por algum tipo de fiscalização e foi apreendida. E aí eu fico me perguntando, cadê a barreira? Cadê a barreira de meio ambiente que foi inaugurada ano passado e deveria estar funcionando na rodovia M070 em Manacapuru, ali nas proximidades do balneário que fica ali em Manacapuru, do Miriti? Cadê? Não tem ninguém lá fazendo controle da entrada e saída de ilícitos como esse aqui. A madeira já vem encerrada. Isso aqui é madeira que é transportada ainda da maneira mais rudimentar possível pelo rio Solimões, em toras, em jangadas. Vem boiando Solimões abaixo. Vem boiando Solimões abaixo. Às vezes vem lá de Codajás boiando Solimões. E aí o que acontece? Esse material acaba chegando, acaba chegando ali em... O que você está falando aí, diretor? Não, não, diretor. Vem boiando. Diretor está me perguntando se essa madeira é beneficiada ainda dentro da floresta. Não é não. Vem boiando em toras Solimões abaixo. Não tem fiscalização. Para em madeireiras ilegais, ainda em Manacapuru, e ali rapidamente, rapidamente, é reduzida a caibros, tábuas de azimbre, que são materiais menores e que já tem um outro valor de mercado. E que ao chegar aqui na capital é facilmente comprada, é facilmente vendida em lojas de material de construção. Então o que que acontece? Passou por Manacapuru, passou pelo Solimões, chegou em Manacapuru, foi cerrado, foi reduzido e beneficiado, foi embarcado numa caçamba, que rodou mais de 100 quilômetros e não foi parado em nenhuma das barreiras que deveriam, na prática, estar fiscalizando ali na M070. Chegou na capital amazonense, só foi apreendido na Zona Leste. Que bom que foi apreendido. Mas mostra pra gente a fragilidade da fiscalização. E de, principalmente, de zonas que deveriam estar funcionando, zonas de fiscalização que deveriam estar funcionando e que na prática a gente percebe que não está, porque passou a carga tranquilamente sem a fiscalização. Ainda bem que o batalhão ambiental da polícia militar está trabalhando, mas trabalhando mesmo. Está botando pra trabalhar e atacar. Porque esse aqui é um comércio que só funciona quando ele é atacado. Ele só recua quando ele é atacado. Ele só recua quando tem prejuízo. E esse aqui é um grande prejuízo para esses madeireiros ilegais que acreditam que a floresta é simplesmente deles. Ao bel prazer deles. Pra eles chegarem lá, derrubar, tirar e ganhar dinheiro às custas de um problema enorme, que é o desmatamento da nossa Amazônia. São 11 horas e 51 minutos. Ainda nesta edição vamos trazer informações sobre uma quadrilha envolvida na morte de um empresário. O empresário do ramo de bicicletas aqui da capital amazonense. E esses três... Volta lá a imagem deles, por favor, diretor. Os três acabaram presos. A delegacia especializada em homicídios e sequestras investigou o caso e chegou a esses três envolvidos na morte do empresário do ramo de bicicletas aqui da capital amazonense. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes sobre esses envolvidos no crime. Um ainda está foragido. O programa agora também vai trazer informações sobre a quadrilha acusada de participar daquela tentativa de roubo, de furto ali no prédio da Funasa. E essa quadrilha trabalhava com equipamentos como, por exemplo, uma broca, né? É uma... Qual que é o nome desse negócio aqui, hein, Ribamar? Que usa esse disco aqui. Qual que é o nome desse equipamento? Não, Maquita, diretor. É o nome da empresa. Todo mundo fala... É uma serra... Serra mármore. E o Ribamar acabou de colaborar aqui. É uma serra circular. Acredito que é isso. É uma serra circular que usava... Me dá o detalhe do disco aí. Me dá o detalhe, a imagem do disco. Cada disco desse, disco diamantado, custa pelo menos mil reais. E é um disco especial que corta o quê? A lenda do mármore, Ribamar? Hã? Corta o quê? Ferro, né? Aço. É próprio para romper o aço. Está aqui, olha. É um disco caríssimo que era utilizado também. Cada um desse aqui, mil reais, diretor. É mesmo, né? Rapaz, então, bote mil reais aqui, porque tem... Me dá a imagem aberta aí, rapidinho. Olha só o investimento em disco. Eu acho que deve ter aqui uns 100 mil reais só de disco. 11,53. 11,53. Daqui a pouco a gente traz esses detalhes de polícia no programa da comunidade. Por enquanto, o que é que vem pela frente no programa agora, diretor? Você liga, participa e denuncia. Os telefones estão na tela e não esqueça. Tem o nosso número do WhatsApp, Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai trazer informações de trânsito para você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A faixa azul da rua Maripiranga, hoje, efetivamente, começa a ser multada quem estiver trafegando ali pelaquela faixa azul. Então, os carros que estiverem trafegando hoje, a partir de hoje, as multas vão começar a cair aí sobre esses veículos. E a fiscalização hoje, durante todo o dia, vai ser intensa. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Fred Rocha, aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Márcia. Depois de 30 dias implantada, a partir de hoje, começa a valer a regra da faixa azul aqui na Avenida Mário Ipiranga. Aqui nesta avenida existem muitos condomínios, cruzamentos com conversão à direita e também escolas. O Manaus Trans alerta que, para esses condutores, eles podem entrar com alguma antecedência na faixa azul e depois entrar à direita no local desejado. Nessas primeiras horas de fiscalização, 25 condutores foram autuados. A multa para quem for pego trafegando aqui na linha azul é de 3 pontos na carteira, R$ 53,20. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. É importante dizer para você que está aí do outro lado, duas situações com relação aqui a essa faixa azul, principalmente esse trecho em que você pode convergir ali para João Valério, né? Você está vindo ali pela Maripiranga. E ainda mais à frente, onde você vai entrar naquela faculdade, eu vou dizer o nome da faculdade, a faculdade Marta Falcão, que fica a entrada bem no período que está no trecho da avenida que está pintado com a faixa azul. Segundo informações aí dos agentes do Manaus Trans aí, né? Você só vai poder entrar na faixa azul na hora da conversão à direita na João Valério e com relação à parte que tem acesso à faculdade Marta Falcão, você precisa manter a sua mão. Não pode trafegar na faixa azul, não pode trafegar na faixa azul e ir na faixa azul para fazer a conversão. Tem que ir na outra mão, direitinho junto com os outros veículos, dar sinal e aí sim você faz a conversão sem trafegar pela faixa azul. Porque 90% da população estava seguindo direitinho e infelizmente os 10% que estavam entrando pela faixa azul para ter acesso à faculdade estavam sendo multados. Viu, Amaral? Exatamente. Marcelo Asmar, está aqui, olha. Para o motorista entender exatamente o ponto em que ele pode trafegar e convergir à direita, está aqui. Volta essa imagem aí, Cristiano, onde tem a faixa, onde passa da faixa contínua, onde não é, não, está dando ré mesmo? Isso aí está voltando, está voltando, né? Eu até me assustei agora. Não, vai para... Aqui, olha, aqui. Nesse ponto onde a faixa deixa de ser contínua, onde ela está aqui, olha, nesse ponto você pode convergir à direita, está aqui. Quando ela está contínua, se você for para a direita, pode ter certeza, se tiver um agente ali, ele vai multá-lo, certamente. Então, teve a faixa pontilhada aqui, vá para a direita. Exatamente, exatamente. A faixa branca aqui você pode convergir normalmente e acessar, né? Não é que você vai entrar aqui na azul e vai embora. Você entra aqui e acessa à direita. São 11 horas e 56 minutos, é bom o motorista ficar atento nesse caso aí. Pode soltar, Cristiano, por favor. Pode soltar a imagem. É bom ficar atento porque o marronzinho está. Se o motorista não está atento, o marronzinho, esse, está atento. Volta ali rapidinho a imagem do marronzinho para mim, Cristiano. Volta a imagem do marronzinho. Está atento, meu amigo. É R$ 53,00 o valor da multa e ali no prontuário de multa deles, ali no talão de multas, ele já está literalmente faturando. Fique atento, motorista. Não é só uma questão de multar, né? É uma questão de educação no trânsito que prioriza o transporte público aqui da capital. São 11 horas e 57 minutos, faltam três por meio dia. Vem aí, é o Marcelo Asmar, aquele recado de sempre. Recadinho de massa, você já sabe, é sempre bom ficar atento. Marcinha. Amaralzinho, deixa comigo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Emekap Hair. Vejam como funciona. Emekap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Emekap Hair é diferente. Emekap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Emekap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Emekap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres, viu? Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Emekap Hair. Emekap Hair dá vida aos seus cabelos, tanto dos homens quanto das mulheres. Você encontra Emekap Hair em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Emekap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 58 minutos. intervalo, daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação e comunidade para você. Até já.